Salve rapaziada, começando mais um vídeozão pro canal, mano, já deixa aquele like pra nós, pra você que tá chegando agora, prazer, eu sou o Camargo Racer, gurizada, bora agora acelerar, vamos fazer um acelero de touro, então fica ligado aí que a gente vai fazer um acelero agora com essa Fit Touro 1.8, rapaziada, essa aqui, bom, você já viu no vídeo passado que a gente falou, que a gente fez uma viagem com ela, tá, um carrinho bacana, só que agora quero ver qual que é a performance desse carro, mano, nós vamos acelerar esse carro aqui hoje de 0 a 100 por hora e 201 metros, pra ver o que que esse carro vai se comportar, tá, um exemplo, se fosse levar ela pra uma pista de arrancada, pra ver qual o tempo que ela iria fazer no caso, né, e assim, fabricante fala que esse carro faz em 13 segundos de 0 a 100, será que ele faz isso mesmo? Então, confira nesse vídeo, que vocês vão ver agora, a gente vai fazer várias puxadas com ela em vários formatos, vamos puxar no modo manual, vamos puxar no modo drive, vamos ativar o controle, vamos desativar o controle de tração, vamos ativar o modo esporte dela, vamos fazer uma puxada de cada jeito, pra ver qual vai ser o melhor desempenho, da Fit Toro 1.8, lembrando que esse carro não é leve, rapaziada, esse carro é pesado, mano, ela pesa 1.600 kg, é um carro que tem 139 cavalos de motor e 19.3 kg de torque, mano, então vamos lá, chega de conversa, vamos fazer esse acelero pra vocês, já deixa agora nos comentários, o que que vocês acham que esse carro vai fazer de 0 a 100, você acha que vai fazer os 13 segundos os cravados que a fábrica falou, ou você acha que tem, tem condição da gente fazer um tempo melhor, de repente, com ele, na casa, sei lá, dos 12, 9 segundos, algo assim, vocês acham que vai fazer ou não? Que esse carro não tem condição de fazer 12 segundos? Já deixa agora nos comentários, pra gente bater um papo, juntamente, eu e você aí nos comentários, pra ver se esse carro vai ter condição de fazer ou não. E os 201, o que que será que ela vira, mano? Será que ela vira uns 13 segundos em 201 metros? 12 segundos? 11 segundos? Já deixa também nos comentários qual que é o seu palpite do que esse carro vai virar nos 201 metros. Então, bora, tem um México bacana aqui pra acelerar esse carro e vamos descobrir agora qual vai ser a velocidade e o tempo que esse carro vai fazer. Confira com nós, bora! Bom, gurizada, vamos lá então, vamos ver, vamos fazer algumas puxadas aqui com a Fiat Tour 1.8, pra nós ver o 0 a 100 e 201 metros dela. Vamos num modo drive normal, sem modo esporte ativo, sem nada, só pra nós ver. Vamos carregar um pouquinho e soltar. Cara, as passadas de marcha dela é muito lenta, mano. Tipo, o câmbio, ele retém muita força ali do, pelo conversor de torque, né? Pronto, já gravou 0 a 100 e gravou os 201 metros. Vamos ver o que que ela virou. 0 a 100 em 13.2 segundos, né? É o tempo aí que faz, segundo o fabricante informa, que é de 13 segundos. Então, tá correto aí, 13 segundos. Vamos ver agora os 201 metros que ela virou. 201 metros virou em 12.1 segundos, né? Com esloop aí de menos 89. É válido, como vocês estão vendo aí. Agora, vamos fazer o seguinte. Nós saímos no modo drive normal, né? Carreguei e tirei o pé. Agora, a gente vai ligar o modo esporte e fazer a mesma coisa. Carregar e tirar o pé. Depois, nós vamos no modo manual, pra nós ver a diferença. E olha o detalhe, ó. O México aqui, que é onde a gente tá, 190 metros apenas de altitude nível mar e 27 graus, temperatura externa. Bora lá. Vamos fazer agora com o modo esporte ligado. Vamos lá. Resetei. Carreguei e tirei o pé. A impressão que parece que o modo esporte, ela acelera um pouco mais, né? Sim, gurizada. Eu não desativei ainda o controle de tração. A gente vai fazer isso daqui a pouco. Estamos tirando essas duas medidas agora, pra nós ver aí qual vai ser o resultado. 120, já rodamos já os 0 a 100 e os 201 metros. Então, vamos ver agora se melhorou. Ó, 0 a 100, já caiu pra 12,9, mano. Só de ativar o modo esporte, ó. Já saiu de 13,2 pra 12,9. Ou seja, o modo esporte pra esse carro aqui, ele tem eficiência. Ele ajuda. Ajuda bastante aí na arrancada do carro. E caiu também pra 11,9 e aí os 201 metros. Né? Só de ativar o modo esporte. Agora, a gente vai desabilitar o controle de tração dela. Pra ver se vai dar alguma diferença ou não. Bora lá. Lembrando que essa aqui é uma versão 1.8 aspirada, não é turbo. Resete. Mesmo esquema. Acelera. Ixi. Freio. É, acelero. É, freio acelerador. Vamos lá. Não, acho que não vai ter muita diferença. Porque qual que seria a ideia do... Do... Como que é que fala? Do controle de tração. Seria liberar ela pra patinar. Aí, tipo, ele desativado, patinou do mesmo jeito de quando tava ativado, né? Ou seja, bem pouco, entendeu? Pronto. Zero a cem e 201 metros. Vamos lá. Zero a cem, ó. Treze segundos, ó. Foi até... Ah, não. Mas aí foi inválido. Foi inválido. Vamos fazer agora no outro formato. Vamos refazer essa puxada. Invalidou. Vamos lá. Resetar. Controle de tração desligado. Modo esporte. Acelera e solta. Bora, Torinho. 100. 201 metros. Pronto. Zero a cem, ó. Olha, 12.7 aí, ó. 12.7. Já melhorou. Né? Modo esporte e controle de tração. Desativado. Caiu pra 12.7. Zero a cem, né? Um. É... 201 metros. 11.8. Melhorou o carro. Agora nós vamos fazer o quê, gurizada? Nós vamos no modo manual. Pra ver aí o que vai dar diferença. Deixa eu só fazer um teste aqui. Antes de tudo. É... Vamos ver se... Ela vai trocar a mesma coisa, mano. No modo manual. Do que o... O modo... O modo... O modo esporte, pelo que eu vi. Mas vamos botar no manual e vamos ver. Vamos lá. Vamos resetar. Reset. Vamos lá. Vamos carregar um pouco mais pra ver. Tô trocando o modo manual. Vou deixar a terceira agora. Sem eu trocar. Só pra eu fazer um teste. Vamos ver onde ela vai trocar. Ela gira 6.2. 6.2, 6.3 mais ou menos. Pronto. 0 a 100 e 200 e 1 metro. É... 0 a 100. 12.8. Né? Inválido. Que pegou uma descida. 12.8. Então vamos fazer agora daqui pra lá. Desse mesmo formato. Pra ver o que vai mudar. Essa aí invalidou. Vamos fazer essa. Porque praticamente essa aqui vai ser já a nossa última puxada. Tá, rapaziada? Que a gente vai dar. Já fizemos aí todos os formatos aí do carro. Falta só esse agora que é o modo manual a gente trocando. Vamos lá. Reset. Vamos ver. 100 metros. 0 a 100. 0 a 100. 200 e 1 metro. Pronto. Bom. 0 a 100. Vamos encostar aqui. Nossa amiga que tá aqui ajudando nós na filmagem externa. É... Vamos lá. Vamos bater um papo. 0 a 100. 12.8. 12.8. Modo esporte ativo. Controle desligado. E trocando marcha no manual. Ou seja. Fez o mesmo 12.8. De apenas. No drive. Deixando o carro fazer sozinho. Né. Não alterou nada. É... 1 oitavo de milha. 11.9. Né. Lembrando que nós fizemos 11.8. No modo drive. Com modo esporte ativo. E o controle desativado. Antes dessa puxada. Então. Modo manual pra esse carro. Vocês podem descartar. Pode. Se você quiser um pouco mais de performance pra esse carro. É só você desativar. Olha aí. Desativar. É. Desativar o controle de tração. Né. Que é esse aqui. E ativar o modo esporte. Que você vai ter um pouco mais de performance. Vocês viram aí que tipo. Da primeira puxada que a gente deu. Quer ver? Vamos pegar até no arquivo aqui. Da primeira puxada que a gente deu com esse carro hoje. É... Cadê? Histórico. 0 a 100. Ó. Cadê? 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 Aqui. Primeira puxada velho. Nós deu no modo drive. É. Modo esporte desativado. Controle de tração ativo. O carro virou 13.2. Aí depois nós só ligou o modo esporte. 12.9. Aí depois foi inválido 13.0. Aí nós foi com o controle desativado. Desativado. 12.7 mano. Nós virou ó. Com o controle de tração desativado e modo esporte. Aí agora. 12.8 no modo manual. Então ó. 12.7 foi a melhor do carro. Vamos até apertar aqui pra vocês verem. 12.7 segundos. Válido né. Show de bola. Carrinho. Caiu pra caramba. De 13.2. Pra 12.7. Ela tá falando de meio segundo. Apenas apertando dois botãozinhos. Que é ativando o modo esporte. E desativando o controle de tração. Marco velho. Caiu meio segundo. Sim. Essa última. A terceira. Foi a penúltima. Virou 12.7. De 0 a 100. A primeira de todas que foi o drive. Esporte. É. Desativado. Controle de tração. Ativado. 13.2. Na melhor 12.7. Então essa é a penúltima que ela fez. Ela passou aqui melhor. Até o som do motor. Até o som do motor né. Passou mais. Passou mais cheio. Exatamente. Então rapaziada. Tá aí mano. Torinho. Né. Mostrando pra nós aí. Que tem condição de você ter uma. Uma. Uma pilotagem um pouco mais esportiva com ela. E baixando até meio segundo né. Se você apenas deixar no drive. É um carro de 13.2. De 0 a 100. Ativou o modo esporte. Desligou o controle. E deu uma carregadinha pra sair. 12.7. Show de bola. E é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Deixa o like pra nós. Se inscreva no canal. E você tá ligado que todo dia a gente tá aqui batendo ponto. Marcando ponto com vocês né Grusado. Deixa o like. Olha que México maravilhoso. Você tá doido. Um abraço Grusado. Tamo junto. Tchau. 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 Obrigado.